E aí, galerinha do bem, tudo beleza? Alex Gamer na área aqui para mostrar mais um joguinho da Supercell que faz muito tempo que eu não jogo, mas eu tenho aqui no meu celular, o famoso Hey Day, alguém jangou? Alguém é da época do Orkut, onde tinha fazendinha feliz, etc? Deixa eu mostrar minha fazendinha. Aqui nós temos porquinhos, galinhas, temos as máquinas que fabricam tecido, máquina de costura, máquina de tear. Opa, peguei uma cortinha produzida ali, essa aqui é uma churrasqueira. A gente começa isso aqui do zero e vai plantando o que quer, vai colhendo. Para colher é só tocar aqui no celular e passar o dedo pelo touch. Você vai colhendo automaticamente e vai ganhando experiência. Esse jogo é muito legal, galera. Ele leva muito tempo para você conseguir fazer alguma coisa, mas olha, é sensacional. Colei tudo o que eu tinha que colher aqui. Agora a gente clica no terreno, qualquer lugarzinho do terreno que você clicar, ele vai aparecer sobre as opções de plantas. Eu vou plantar trigo. Está acabando. Trigo é rapidinho. Eu vou colocar um pouco de milho. O que mais que eu posso pôr aqui? Depois a gente consegue vender isso, eu já vou explicar também, tá? Cenoura, cana tem bastante, pimenta. O que mais que eu posso pôr? Esse aqui é, esqueci o nome, é índigo. Índigo. E a batata. Não que a gente esteja precisando, mas batata e morango dá para vender bem carinho. A gente precisa fazer muitas coisas. Essas fontes aqui, ó, o meu burrinho, isso daqui tudo a gente vai ganhando conforme o level que você está, né? Você não vai começar a jogar agora e vai ter tudo isso que eu tenho. Mas você já vai ter uma parte, já alguma coisa, né? Aqui a gente coloca uma cenourinha para o coelho e assovia. Aqui a gente coloca leite para o gatinho e assovia. Aqui a gente coloca bacon para o cachorrinho. Eu tenho três cachorros e assovia. Ganhei uma tábua. Tábua é usada para melhorias do que você precisa. Aqui o que eles precisam? Precisa de ração para a ovelha, né? Você vai passando o dedo com a ração. A ração é fabricada aqui. Precisa de dois trigos e... Três trigos e uma soja. Eu vou preparar a ração para a vaca. Nessa. Nessa aqui eu vou preparar para a galinha, ó. Pelo menos uma. Para a bode dar, não dá por causa da porcaria do trigo. Eu já tenho algumas de galinha, então eu vou aproveitar aqui e já dar um rango para a galinha. De porco eu tenho seis. Já dá para alimentar uns porquinhos. De vaca eu tenho dez. Minhas vaquinhas todas vão ficar bem alimentadas. Tem uma vaquinha aqui que falta colher o leite, ó. Peguei. Agora vai da vaca também. Vamos lá. Aqui tem esse menininho aqui, ó. Que ele dá um desconto. Ele trabalha para você quando você vai comprar as coisas. Já vou mostrar. Esse aqui é o carro da sorte. Todo dia tem um carro da sorte aqui. Você gira a roda da sorte. O que eu ganhei? Dinheiro. Opa, que estouro. Você ganha dinheiro, você pode girar de novo. Tomara que dê outro. Eu vou ganhar cinco mil daí. Não, já vi que não vou ganhar um bolo de queijo. Não vou gastar meus diamantes. Como tudo que a Supercell faz tem gema, diamante, né? Eles não são bobo. Tem que colher um sorvetinho aqui. Aqui na banca, galera, ó. Eu estou conectado com o meu Facebook aqui. Então, aqui na banca, ó. Tem todo mundo aqui. Então, eu vou criar... Todo mundo do meu Facebook joga. Então, eu vou criar aqui, ó. Tem morango, tem um monte de coisa. Eu vou vender cana. Dá para você vender no máximo de 10 em 10. Aí, aqui tem o anúncio de jornal 3 horas. Grátis, né? Fica 3 horas no jornal. Você colocou aqui, ó. Ele vai para esse jornal aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Nessa caixinha aqui, ó. Onde tem os jornais com as coisas que você pode estar comprando, talvez, ó. Talvez você vê alguma coisa que precisa. Você vem aqui. Vai na banquinha da pessoa. Às vezes já vendeu. Não está mais aqui. O tempo de você pegar já vendeu. Clica e compra. E depois, para voltar para a sua casa, tem essa casinha aqui embaixo. Aqui no canto inferior. Esquilo. Você volta para a sua casinha. Ó, já compraram já, ó. Aí, ó. Ganhei mais 140 e pouco. Aí, ó. Que estoura. Ah, meu trigo já vingou aqui. Já posso fazer isso com meu trigo. Aqui nesse quadro aqui de mural, ó. Você está vendo que tem vários bilhetinhos e tem um que está com a setinha verde. É porque provavelmente eu tenho isso aqui, ó. Três tomates para fazer uma entrega. Para vender para a igreja, ó. Vou ganhar 228 reais e 169 dias. É só mandar o caminhãozinho, leva os três tomates. Essas pessoas são vizinhos que vêm até aqui. Em busca de comprar alguma coisa. Porém, eu não recomendo vender porque eles vendem muito barato. A 18 por 151. Acabei de vender 10 por 144. Então, não vale a pena. E essa mulher aqui que também quer ficar trabalhando. Não tem serviço para a senhora. Tá, ruim de serviço. Esse é meu burrinho. Burrinho é difícil. Tem que ter leve para comprar, hein. E tem dois cavalos também. Mais? Dois ou três? Tenho três cavalos. Olha, eu nem lembrar. Faz tempo que eu não jogo. Essas flores aqui também colem. Esse aqui é um pólen, né. Depois você vem aqui. E esse aqui é uma fábrica de mel de abelha. Você faz o melzinho aqui. E essa aqui é a fábrica de laticínios para fazer queijo. Usa leite de cabra, leite de vaca, mais leite de vaca, manteiga, queijo. Aí eu tenho mais cabra e mais vaca aqui. Eu nem lembrava. Mais aqui. Ó, tá vendo essas estrelinhas saindo do chão? Baú grátis. Todo dia tem. Ganhei uma fita. Para que serve fita? Para que serve essa madeira que você ganhou? Ó, a pá. A pá serve para tirar isso aqui. Machado grande serve para tirar árvore grande. Por exemplo, pé de maçã, macieira que eu tenho aqui. Quando você colhe a macieira, o pé seca. Não sei se esse vai secar, porque ele dá até três vezes, ó. Secou. Você tem que ter uma serra. Eu tenho nove, ó. Aí você serra ele. Vem aqui na caixinha eletrônica aqui, ó. Vai na arvorezinha. Quarto item. Macieira. E você planta outra. Opa. Plantei errado. Aí. Plantei a macieira. Então é assim que funciona para qualquer árvore. As árvores que são menorzinhas, que nem essas daqui, ó. Machadinha corta, ó. Entendeu? E contrato, ó. Para você aumentar, cada quadradinho desse você consegue aumentar a sua fazenda. Deixa eu diminuir, ó. Quadrão desses quadrados você consegue estar aumentando a sua fazenda. Ó, esse aqui precisa de sete contratos, sete marretos, sete... E não tem esses sete contratos. Tem um só. Na hora que eu tiver, eu posso comprar esse espaço para aumentar a minha fazenda. Entendeu? É assim que mais ou menos funciona. Aqui tem um barco, porque também tem missão de barco. A gente consegue vender, fazer os barcos, ó. Aqui precisa de dois, 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 seis, seis, seis. Você vai fazendo e vai mandando o barquinho vender. É a mesma coisa que essas missãozinhas aqui, ó. Recebi o dinheiro da igreja já. É um jogo da Supercell. É bem legal também. Tem os seus clãzinhos para ser montados. Também tem a linha do trem. Deixa eu mostrar aqui como funciona a linha do trem. Tem uma cidade perto da sua casa onde você consegue fazer isso. Vamos lá. Ó, essa aqui é a linha do trem também, ó. Aqui você vai ter cinema. Você vai ter venda. Loja, mercado, né? E é a mesma coisa que a outra cidade. Você só vai fazer funções diferentes. Que nem tem lanchonete. O cara quer lanchonete. Ele quer uma torta de queijo. Não tem torta de queijo. Essa aqui, ela quer uma pão de batata, ó. Não tem pão de batata. Zero barra um. Teria que mandar fazer. Essa aqui eu já fiz para a mulherzinha. Tem um cara aqui, ó. Ele quer seis pães e quatro bagulho de açúcar. Também não tem. Isso aqui quer o quê? Três batatas e suco de ameixa. Não tem, não tem. Não tem nada. Porque faz tempo que eu não jogo. É só para mostrar para vocês. E aqui também tem um baleuzinho gratuito todo dia. Vai ter um. Ganha uma serra. E... Acredito que é assim que funciona. Eu só queria mostrar o game para vocês. É um jogo que eu jogo bastante. Lógico que eu não vou conseguir explicar tudo nesse meio termo aqui agora. Porque é bem complexo. Ele é... Né? Jogos da Supercell não são nada fáceis. Vamos fazer um sorvete? O que eu posso fazer um sorvete? De baunilha. Vou fazer um sorvetinho de baunilha. Daqui duas horas está pronto. Ó, meu milho já cresceu. Ah, esqueci de mostrar a mina para vocês. Tem uma mina aqui, ó. Ó, tem o TNT. Vou usar uma TNT na mina. E eu vou recolher alguns minérios. Mais uma TNT na mina. Alguns minérios. Mais uma bombinha na mina. Alguns minérios. Aí a gente vem nesses fornos aqui, ó. Não tem... Ó, dá para fazer barra de prata. Isso aqui serve para a gente... Não acho eu mudar de forno porque daí demora muito. É de sete, oito horas cada. Então é bom você criar vários forninhos. É quando você tiver dinheiro porque é bem caro. Depois dessas barras prontas aqui, eu tenho essa outra loja aqui, ó. Tem até um anel pronto aqui em cima. Deixa eu pegar ele, ó. E aqui você consegue fazer joias. Para vender joias também. Bem caro, por sinal. Aqui é uma pipoqueira. Você consegue fazer pipoca. Aqui a máquina... O engenho de açúcar. Você faz açúcar. Açúcar refinado. Açúcar mascavo. Aqui a churrasqueira, como eu disse, ó. Dá para fazer tomate. Dá para fazer panqueca. Dá para fazer sandubas. Essa aqui a gente faz roupa, toca, né? Faz bastante coisinha nesse tier aqui. Essa aqui faz vestido, travesseiro. Faz perneiras de lã. Não sei de que se trata. E camisa de algodão. Também tem uma parte da pescaria aqui. Vou mostrar. Aqui tem a pescaria. Tem algumas minhoquinhas aqui que eu já deixei fazendo. Tem algumas redes aqui. Eu joguei tarrafa, né? Vocês podem ver que tem umas redes já prontas aqui no jeito. Peguei bastante peixe nessas redes, ó. E aqui também, ó. Onde tem essas cordinhas também é porque dá para a gente comprar, ó. Com marreta, estaca. A gente também consegue abrir esse pedaço aqui. Vamos tentar pescar aqui. Vou jogar aqui. Ó, um já mordeu, hein? Ó, tem que segurar ali dentro essa bolinha mais clara aqui no meio. Ó, não vai escapar não, filhote. Não, 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 não. Aí, peguei mais um. E aí, eles tiram uma foto e mostram o peso, ó. Ganham uma medalha de prata porque não é um dos maiores. E basicamente é isso. Para voltar para onde você estava, a casinha no canto inferior do lado esquerdo aqui. Tchuk. Voltou para a cidade normal. É um jogo que eu recomendo. Acho bem legal. Para quem tem internet, né? Ó, estou quase levo 44. A minha esposa está muito forte aqui. Cadê minha esposa? Pamela. Minha esposa está aqui. Tá levo 62 a Pamela, olha. Olha a cidadezinha dela. É que acho que ela ainda joga ainda. Mas olha só. Ela é caprichosa demais. Olha de forninho que ela tem tudo no máximo. Olha só. Minha esposa é fera nesse game, hein? Eu sou meio no bão ainda, hein? Dá um liga, hein? Que fazendinha, hein? Parabéns, hein, paixão. Olha de cavalo, de burro, de diabo que tem aqui. Olha de cachorro. Tá pega. Nem eu sabia que estava desse jeito da minha esposa. Tem uma porrada de coelho. Tem coelho também, hein? Caramba. E essas estrelinhas aqui no forno aqui é quando você atingir uma certa quantia de horas aí, né? Aí eles diminuem o tempo para você. Algumas é muito difícil. E essa aqui eu já tenho, ó. Tá na mesa da toalha, tem a estrela. Esse aqui já tem a estrela. Esse aqui tem a estrela, ó. A churrasqueira tem a estrela. Ó, o balãozinho voando. Vou apertar. Ah, ganhei um contrato. Falta colocar a estrela nesse. Vocês estão vendo que tem um ingressinho cor-de-rosa aqui no chão aqui? Você tem que assistir um filmezinho. Daí desse filmezinho aí você ganha um diamante. Diamante é basicamente a mesma coisa que gema. Sendo da Supercell, assim como eu já disse, né? Eles tentam, tudo eles vendem, né? Aqui já ganhei também. Tem uma cafeteria aqui, um quiosque. Café e açúcar precisa. Vou fazer um cafezinho aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui do vídeo, né? Nem joguei muito, porque não é um jogo que você vai ter tanta batalha. É mais um jogo pra você construir a sua fazenda, né? Chegar a comprar coisas novas. Eles têm vários levels enormes, né? Que nem... Olha, tem muita coisa que eu não abri ainda. Ó, esse aqui é level 46, ó. Balcão de sopa, fazedor de velas. Ó, vai embora, ó. Olha de coisa que tem pra me abrir aqui ainda. Até o level 80 tem, banca de chá. Nem minha esposa tem tudo isso daqui. Mas só pra vocês terem uma ideia de como é o jogo. Beleza? Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo, né? Eu vou tentar fazer mais uns vidinhos aí de celular. De alguns jogos legais que eu jogo, né? Não é só recomendação, é jogo que eu jogo mesmo. E eu baixei um game novo no meu PS4 lá. Um jogo que tá na PSN. Gratuito. E eu vou fazer um gameplay dele. Talvez hoje ou amanhã. Beleza? Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo. Um abraço do Alex Gamer. Falou, galera. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.